Confira no UF Notícias de hoje o último episódio da série de reportagens sobre o Dia das Mães e mais uma receita especial para comemorar a data. Esses são os destaques do programa de hoje. Fante 50 anos. Juntos crescemos e escrevemos novos caminhos. Florenci. Tá na sua mão economizar. App Meu André Aça. Pra toda a família. Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Oi gente, tudo certo? O fim de semana se aproxima e o clima de Dia das Mães já está no ar. Pensando nisso, nossa equipe contou com a ajuda de uma delas para preparar uma receita especial que você confere agora. E você é na conta pra gente, então, o que que tu vai preparar pro UF Notícias hoje? Então, hoje a gente vai preparar um brante para os Dias das Mães, um chocolate quente caseiro, uma receita que eu pedi numa chocolateria em Porto Alegre há muitos anos atrás, vinte e poucos anos atrás, e ela me passou essa receita e um ovo poché. Que, assim, um carinho, né? Porque, geralmente, no domingo as mães acordam um pouquinho mais tarde, então dá tempo de preparar uma coisinha mais salgadinha, assim, já fica como um brante, assim. Vamos fazer, então, agora o prêmio holandês para os ovos benedictis. E, então, vai uma gema de ovo, meia colherinha de vinagre, manteiga derretida, sal e pimenta do reino a gosto. Então, para fazer os ovos poché, a gente vai precisar de ovos e de duas panelas com água fervente. Uma vai vinagre branco e a outra vai sal, para deixar ele já temperadinho. Eu nunca fiz curso de culinária, mas tem uma parte na minha infância que eu guardo com muito carinho, que é a minha avó e a minha mãe cozinhavam muito bem. A minha avó tinha um restaurante, numa ípica em Vacaria, e lá eu ajudava um pouquinho. A minha primeira batata frita foi com seis anos. Tinha que subir num banquinho para fazer a batata, para fritar a batata. E ali ficou na memória, muitas coisas e no coração, né, que é o mais importante. Então, vamos fazer o chocolate quente. Os ingredientes são um litro de leite, chocolate em pó, chocolate em barra, de preferência um meio amargo, açúcar, ovos, e é isso, por enquanto. Então, com a nossa receita finalizada, vamos provar. Estou numa companhia ótima com a minha filha Carolina e vamos provar a receita, ver o que ela acha, ver se ficou bom. Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama, faltariam xícaras, me atrasaria só para ficar... Tem que fazer mais vezes. Com certeza. Perfeito, muito bom. O contraste com tudo está... muito, muito, muito bom. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Tchau. Que amor, não é? Tá aí uma ótima dica para os filhos prepararem para suas mamães no domingo. E além do Dia das Mães, o final de semana também reserva outro evento muito importante, o Dia D da Vacinação Contra a Gripe para crianças de seis meses a menores de seis anos. A ação ocorre no sábado no Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi. A vacinação começa às oito e meia da manhã e segue até às onze e meia. À tarde, a ação acontece da uma e meia até às quatro horas. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Odontologia Paviani. Agora em Flores da Cunha. Em ambiente amplo e moderno. Planejado para o seu conforto. Avenida Vindima, número 247, próximo à sede do Grupo de Escoteiros no Parque da Vindima. O que te mantém bem informado, você assina embaixo. Jornal O Florense. Estamos de volta. E agora nós vamos para um momento muito aguardado. A segunda parte da homenagem ao Dia das Mães. Confira na matéria dos repórteres Enzo Manfron e Pedro Henrique dos Santos. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida. Mostrar todas as formas de mãe. Esse foi o nosso objetivo. Mãe não é só aquela que dá luz. É aquele ser que nos ilumina e ampara por todo o caminho. Até mesmo antes de chorarmos pela primeira vez. É com elas que aprendemos os sentimentos mais puros que existem. O carinho, o cuidado e principalmente o amor. Além disso, são as mães que lutam incansavelmente para colocar um sorriso em nosso rosto. Também são elas que nos fazem evoluir dia a dia, com ensinamentos que muitas vezes vêm em formato de bronca. Na verdade, o dia delas é todo dia, para toda a vida. Então existe uma vida que é antes dos filhos e depois dos filhos. Sim, totalmente diferente. E muda toda a rotina. Nossa, demanda muita paciência. Vamos dizer que não. Precisa muita paciência. Os cuidados e tudo ali com eles. Mas o que a gente tem em troca o carinho, o amor deles é o que vale. Tu tem uma mãe de coração que também considera esses teus filhos de coração. Nossa, com certeza. E eles sabem disso. Um por um sabe o lugarzinho deles. Tem afiliados que são que já dizem que é filho do coração. já, assim, mas todos eles têm um lugarzinho muito especial no coração da Tia Letra. Como que tu vai te sentir no momento em que tu pegar tua filha no colo pela primeira vez? Eu acho que eu vou chorar muito, tenho certeza. Muito, muito, porque a primeira coisa que eu vou querer eu acho que é olhar o rostinho dela. agora eu vou chorar. E dizer, filha, obrigado por estar aqui do meu lado, porque a mãe vai querer te cuidar bastante. E eu te amo muito e agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade e quero dar todo o meu amor, todo o meu carinho para ela. Uma mensagem, então, para as mães que Nossa Senhora proteja todas, que todas sejam, assim, muito felizes, que se realizem com seus filhinhos e, tipo, para os meus filhinhos do coração, contem sempre comigo. Então, eu quero que seja sempre, né, esse dia maravilhoso, esse dia especial, não só nessa data, porque eu tenho certeza que todo dia é um dia especial para nós mães. Feliz dia das mães. Para nós? Nossa, tá quente. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito é saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Emocionante, não é? E a gente aproveita a oportunidade para desejar um feliz dia das mães para todas as mamães e, claro, inclusive para a minha. Na segunda, não se esqueça, a gente tem um encontro marcado com mais uma edição do AF Notícias. Até lá, nós seguimos te informando pelo Facebook, Instagram e YouTube do O Florense. OFTV, a gente fala, ouve e se vê aqui. Um ótimo final de semana. Fante 50 anos. Juntos crescemos e escrevemos novos caminhos. Florense. Está na sua mão economizar. APP Meu André Aça. Para toda a família. Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Conectando histórias, if em Jesus